Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri com você Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa e a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, a gente vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu bota Não vai até de manhã O love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu bota Não vai até de manhã Tu vai, mas sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando chutinha Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sofri com você Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa e a gente faz Te dou o love que tu é fã É gostosinho, safadinho, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã O love gostosinho, safadinho, vai até de manhã E é o Natanzinho Falando de amor Vou tocar seu coração Eu queria ser um anjo Te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar comigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Eu queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Chorei Queria que me perdoasse Chorei Queria que me perdoasse Chorei É um ratanzinho Falando de amor Eu queria ser um anjo E não faço apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Só sei sonhar contigo Aceitando o meu regraço Eu tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei E a quem me perdoasse Não quero ir É o Natanzinho Alô, Dedé Casa do Boné É o Natanzinho E para, pensa antes de fazer E não, não vai Pode dar merda pra você Esse orgulho ainda te mata de saudade Ah, ah, ah Bebê, se tu ver outra gata na minha nave No peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você Ou vai ter outro alguém Que foi gay Ou você não quis ser E vai ter outro alguém Que fez bem Diferente de você É o Natanzinho E o Pogosim A lua é de Natal Sucesso! Eu disse para Ou pensa Antes de fazer Oh, não Não vá Pode dar merda pra você Esse orgulho ainda te mata de saudade Ah, ah, ah Bebê, se tu ver outra gata na minha nave No peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai Não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você Ou vai ter outro alguém Que foi gay Você não quis ser Ou vai ter outro alguém Que fez bem Bem diferente de você Tem que até sim Fala sim É o Natanzinho Sem se ver Olha a pegada Do radeiro do planeta Alô, detê, casa do fone Alô, detê, casa do fone Todos já seis no rosto Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Feche o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado rindo Do que ele falava Você me traiu E eu vi falar Na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola Dei amor Dei sim Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola Dei amor Dei sim Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Do nada É um latozinho O Guilherme E canção é essa Cacau Rico E o dinatal Minha vai do Memora Senta aqui E olha no meu olho E se eu chora É que eu já bebi Tô desde as seis no rosto Eu esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Fechou e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado Ouvindo do que ele falava Você me traiu E eu vi falar Na cara que Que eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola Dei amor Dei sim Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Da metade de mim Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui bola Dei amor E sim Pega seus ex E pinha um dentro do outro E não vai dar metade Do natanzinho É o natanzinho É o natanzinho E olha quem chegou Já tá com alguém Ontem terminou Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sim Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra fuder Mas deixa eu te falar Cola no natanzinho Natanzinho Vai O saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de botaria O saudade Que eu tava Da minha vida Outra fita de cachorrada Da vida de botaria Por falar em botaria Tô aqui fazendo uma Aqui a mesa tem a loura A bolina A curva Hoje não tô Que eu escolho Elas que tão escolhendo Pela cara da minha reza A perda Ela tá batendo O saudade Que eu tava Da minha vida Outra fita de cachorrada Da vida de botaria Natanzinho Natanzinho Embaixador Natanzinho Sente essa vibe Olha só Joias Perfeitosa E olha quem chegou Gata com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sim Sua intenção é me fazer sofrer Pisado Nego Botado Natanzinho Pra foder Mas deixa eu te falar Amor Deixa eu te falar Viu Sim Ô saudade Que eu tava Da minha vida Outra fita de cachorrada Da vida de botaria Ô saudade Que eu tava Da minha vida Da minha vida A vida de cachorrada A vida de botaria Fui pra lá E botaria Tô aqui Fazendo uma Na minha cabeça Tem a loira A valida A ruida Hoje não sou bem Escolho elas que tão escolhendo Pela cara É a da minha E já tem preta Ela tá Ô saudade Que eu tava Da minha vida Da fita de cachorrada Da fita de cachorrada Da fita de putaria Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo Pão E não pediu Só pinhão Olha de cama Em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga Ok É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Fala assim que a bichinha não É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai me entender Que ela não é rapariga Alô Pedro Peitoça Meu filho As bichinhas faz bem a gente Dá prazer apaixonado Que ela Vai lá de cama E cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga É vendedora de amor Olha de quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Rapariga não É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai entender Que a bichinha não é rapariga Fala assim dela não Não fale assim nos meus amores Por favor É vendedora de prazer É vendedora de prazer Devotei Fernandes Ela não é rapariga Ai que saudade Saudade do caralho do romance Que pena que acabou foi um instante Eu dei uma cara Fui um vagabundo Mas só você Tioca completa O meu mundo Senta, vai, vai Senta gostosa de novo Pro seu vagabundo Ai Fica mafada de novo Pro seu vagabundo É Eu teima gostosa de novo Pro seu vagabundo É bola gostosa de novo Pro seu vagabundo Joga o rabitão No meu paredão Bota no macio Que vai fazer na posição Tá ligado aqui o bozinho Só tá na vontade Na maldade Só botada é violenta Com pressão Joga o rabitão No meu paredão Bota no macio Que vai fazer na posição Tá ligado aqui o bozinho Só tá na vontade Na maldade Só botada é violenta Com pressão Joga, joga, joga Joga o rabitão Vai Se joga Vai joga Vai joga o rabitão Vai Se joga Vai joga Joga o rabitão Vai Se joga Vai joga Joga o rabitão Vai É o Natanzinha Natanzinha Natanzinho Joga aí Vai ali São José Big Spat Big Spat Vai na saladinho Do caralho Do romance Nena que acabou Foi um instante Eu nem macado Eu fui um vagabundo Mas só você De uma completa O meu Senta Senta Gostosa De novo Pro seu vagabundo Oh yeah Yeah Gostosa De novo Pro seu vagabundo Queca Queca Gostosa De novo Pro seu vagabundo É bola Agora vai É bola Gostosa De novo Pro seu vagabundo Joga o rabitão No meu paredão Bota no macio Vai fazer na posição Tá ligado aqui o bozinho Sem pra na vontade Na maldade Só botada Violenta com pressão Joga o palitão No meu rabitão Bota no macio Que vai fazer na posição Cabe o bozinho Tá faltando Na maldade Na maldade Só botada É violenta com pressão Vai Vai Joga 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 Se joga Vai joga Joga o rabitão Vai Se joga 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 o rabitão Vai Se joga 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 Alô Deté Casa do Moné Ah Talvez Pelo Marubi Pelo Marubi Se joga 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 Na minha franzinha Na festinha Ainda tem grana Pra fazer por aí Ela não vai te ligar Nem te chamar Pra sair Cai na noite Vai Deixa o baile Seguir Mas que falta de sorte Prato Coração Quebrando Tomando Da poste Parece Funda No lugar Mas nada Que me importe Só de olhar No fundo Doido Ela Eu já sei Que nenhuma Faz como tu faz Te apresento Essa nenê Com cara de malva Sendo Sendo do beijo As cunhada Fuma um bebê Com gosto De hoje Amanhã Arrasa Aproveita e me leva Pra tua casa Promete prazer Preciso de amor Já me comprou Que não vou segurar Só a mão Mas tudo bem Tudo, tudo bem Tranquilão Se ela me magoar Ligo pra outra Que ela tem um mal bundão Essa pista Desconsiderando O nego A negra É coração De gelo Essa bebe Cara foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Só quer uisqueiro Essa pista Desconsiderando O nego A negra É coração De gelo Essa bebe Cara foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Só quer uisqueiro Deixa eu quebrar O gelo Do seu coração Já muda prazer Que alegria assim como era A minha vermelha É isso meu amor Alexandre Faz que votar E sorte Outra do coração Quebra no fumo Mando Ou várias ondas No lugar Mas nada que me importe Só de olhar No fundo do olho dela Eu já sei que nem Rapaz como tu faz Te apresenta Essa nenê Com cara de malvá Descendo do Uber Com as cunhadas Fuma um bebê Com gosto de hoje Amanhã arrasa Aproveita e me leva Pra tua casa Essa pista Desconsiderando O nego A negra É coração De gelo Essa bebê Cara foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Só quer uisqueiro Essa pista Desconsiderando O nego Olha que é coração De gelo Essa bebê Cara foda Ela me deu um nó Não quer mais O neto É sim Só quer uisqueiro Deixa eu quebrar O gelo Do seu coração Cacau veículos Pelo veitosa Meu filho É o Natazinho O Natazinho Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapada Já vou ler o filme No espelhado Você tá gostosinho Cê tá com força Cê tá pro Natanzinho Quero ver lançar pra ela Essa treva Paris ia desventar de tanto raio que brotou Paris ia desventar de tanto raio que brotou Saca com carinho Saca com amor Saca com carinho Saca com amor Saca com carinho Saca com carinho Saca com carinho Saca com carinho Se assim é diferente, meu filho Seu hit de verão Vai, vai, vai Ela fez onze de fritinho Olha que pila pra safada Ela fez onze de fritinho Olha que pila pra safada É sentar com a vara É sentar na vara É sentar na vara Saca com carinho Saca, 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 saca do amor Saca, saca, saca do amor Alô, alegre de comer, dá pra ir pra ir pra ir pro mar ouvir Pleno mar ouvir, no barulhão, não vai pujar Manhãzinho, despede seu site de apostas esportivas Olha que vai rebalando gostosinho pra mim Já pro chapado já vou ler o big O da batera tá tocando o brinde Senta com força, senta pro nadante Eu quero vir, lança pra ele, senta, senta, vai Parecia tempestade tanto raio que brotou Parecia tempestade tanto raio que brotou Saca com carinho, saca com amor Saca, 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 saca com carinho Saca com amor, saca com carinho Saca com amor, saca com carinho Ela se broseu todo dia pra o nadante, viu? Ela fez 11 de fitico, olha que fila traçapada Chamou Alisson Joias, vai, vai, Alisson Joias Essa é da navara, vai da pia, essa é da navara Ela tá querendo, né? Saca, 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 saca do amor Anatazinho, vidro feitosa Vada, 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 vada Vai devagarinho pro Anatazinho, tá aí, atualizou, meu filho Anatazinho, Anatazinho Swing down É o Anatazinho Seu Anatazinho, empurra daí, que eu empurro daqui, meu amor Olha, mas tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copa na mão, dançando em cima Vai, vai, vai Tá de copa na mão, dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar malombra Eu enchei no copo dela e ela grita Vai, vai, vai Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra E eu enchei no copo dela e ela grita O Natanzinho vai botando e ela gritando empurra Alô meu amor, vai devagarinho, empurra daí O Natanzinho vai empurrando daqui Não, Natanzinho, Natanzinho Olha, mas tem que respeitar que ela é lá Tá dando aula, tô tomando cachaça Como quem mede água Tá se limitinha, meu até fica beba Dá de copo na mão, doçando em cima Olha, mas tem que respeitar que o Natanzinho vai Tô tomando cachaça, como quem mede água Tá se limitinha, meu até fica beba Dá de copo na mão, doçando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, ela quer ficar maluca Enche o copo dela que ela vai dar trabalho, meu amor Empurra, empurra, empurra Sei que a minha cachaceira aqui só de cima da mesa é essa dela Empurra, 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 empurra O Natanzinho vai botando e ela grita Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra Vai Empurra, 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 empurra O Carreirinha vai botando e ela gritando Empurra Empurra, Carreirinha Ó, 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 ó Já que já vai, viu meu filho Apara a place do Carreirinha não, pelo amor de Deus Janatanzinho, Janatanzinho 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 Seu leãozinho Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filme pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desmentiado leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sou linda, tão louca Minha bonalisa tira Minha roupa me fascina Me assassina Me beijando a boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Teu olho a piscina Me afoga Faz boca a boca Renova minha rima Vem de capo Que hoje é sua menina Mas quem vai nos julgar? Eu quero jogar algo Vilão particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e me encontro Não, não posso ser seu santo Sou um fato ou hipótese Sou quem se cana ou nada Sim, desculpa esse meu jeito soberão Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Eu sei que você me quer também Na prazer me é um gostoso Posso te ligar, meu bem Você tá fazendo agora Tão lindo, tão louco Meu Deus de amigo Depois de você Os outros são outros Você tá perdido Vamos fazer a boca Tá certamente Já digo e beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Eu amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Vai lá que sempre depois das linhas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se eu te fiz de algum errado Perdão, volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Só ia acordar um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu te alusei com as postas Mas não desliga Escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou um menino e teu amor É o que me faz crescer Eu me trego o corpo e a alma Pra você Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Eu te esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando ouvi Prince Dansei Quando olho brilhou Entendi Quando criei Asas Azulei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me dava aqui Quando viajei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Natanzinho 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 Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando vi Natanzinho Liguei Quando olho brilhou Entendi Quando criei Asas Azulei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me dava aqui Quando lhe chamei Me perdi Quando vi você Me apaixonei Natanzinho 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 Em meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção E primeira vez E um amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo Agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como Mas Quando ele te pega Não tem pra onde você fugir Olha o que amor te faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Até será capaz De apagar esse amor em mim A noite cai E o fio desce Mas só que dentro O pé domina Esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai A chuva traz O medo e a tensão Mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Vou passar o inverno Chega o verão O calor aquece minha emoção Não ter o clima dessa estação Mas pelo fogo dessa paixão Primavera calmaria Tranquilidade uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando Viver sonhando quem me dera No atono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito É imortal No atono é sempre igual As olhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não tem jeito Não É imortal Ah, 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 ah Não é vazio É imortal Prêmio Céu 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 Eu amei É sempre se cálculo o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos Mesmo assim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O afo passou e fez estrago E é melhor eu me fechar E é melhor eu me fechar Me fechar E aí você veio e me deu proteção Mas tu me aguarda Mas tua minha guarda mexeu com emoção Tira o fulminante no meu coração Já era, já era Já era, já era Eu amei Eu amei Como eu pude um dia Você aprende Eu aprendi com você Só se sabe Eu fiquei na pior Eu fiquei na pior Eu fiquei na pior Eu fui me procurar Desilude Você me tristeceu sem saber Eu tive que mudar Eu tive que mudar Foi preciso Meu segredo O meu sorriso Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo Como você me ama Me falta até desejo na hora Se ir pra cama Seguro o choro Que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito É não ter defeito, não É que o meu coração Só gosta de decepção Desculpa, mas Não vou ficar te enganando Você não merece ser o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando caramba sair te procurando Segue em frente Segue em frente e vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Segue em frente e vai ser feliz Percebo que eu não te amo Segue em frente e vai ser feliz Quando você me ama Segue em frente e vai ser feliz Segue em frente e vai ser feliz Segue em frente e vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Desculpa, mas Desculpa, mas Não vou ficar te enganando Você não merece ser o meu último plano Por isso que eu tô te liberando Tentando caramba sair te procurando Segue em frente e vai ser feliz Segue em frente e vai ser feliz Segue em frente e vai ser feliz Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui Tirou o neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje E faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Mulher da porra Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje E faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você, meu amor Oh, mulher da porra É o Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber Ele só quer saber de revolar Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa sem ninguém Aí tu vem E o vagabundo daqui E virou o neném Dizendo assim Diria eu que tu fosse Que faz a mão a noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Tô amando amor Diria eu que tu fosse Essas meninas de hoje Que faz a mão a noite e depois passa Dizia eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Oh, mulher da porra É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Volta ou não Beijo ou não Tira a mão Não é não Hoje não tem eu te amo No mundo que faça que eu volte Hoje a sua sorte Tá sem sorte Hoje até meu ponto fraco tá forte Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com um pé na sua vida e outro na Primeiro, esquece de mim Segundo, aprende a perder Terceiro, vaza daqui Não sou mais sua bebê Ô, marim, não vaza assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrepende Perdoa o seu bebê Primeiro, esquece de mim Segundo, aprende a perder Terceiro, vaza daqui Não sou mais sua bebê Ô, marim, não vaza assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrepende Me perdoa, marim, me perdoa Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pro Natanzinho Marifernandes Natanzinho Falando de amor Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com o pé na sua vida e outro na Primeiro, esquece de mim Segundo, aprende a perder Terceiro, vaza daqui Não sou mais sua bebê Ô, marim, não faz assim Se não vai saber Se não voltar pro Natanzinho Não adianta Não adianta Eu não quero te perder Pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pro Natanzinho Depois de os dedos na cara Depois que a voz altirou Uma boca fala, fica E a outra que responde Eu vou Um tenta ir embora E outro Com medo Se joga no meio Um grita Me esquece Outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado Pra não tá fazendo a troca errada Pra calma Amor da vida Pela revoada Cuidado 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 Pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado Cuidado Pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado Pra não me perder Mas que se não me acha Cuidado Pra não tá fazendo a troca errada Tocar o amor Seu Natanzinho Seu Natanzinho Tocando o seu coração É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Mandei Tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei Só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando E desgavando Já faz tempo Ó Se colou Um áudio E até quando andei De avião Pela primeira vez Em mim Assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu E ladrão Levou o que era meu Fiquei tão triste assim Por um áudio Que visita a volta É o Natanzinho É o Natanzinho Telzinho Na guitarra Vai tocando E ela tá Gravando E desgavando E já faz tempo Ó Chegou Um áudio E nem quando andei De avião Pela primeira vez Nem me assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu Fiquei nervoso Assim Por um áudio Que visita a volta Pro Natanzinho É o 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 Natanzinho Quando as mina fica doida Vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira Dia de comer água Vou chamar a mulherada Por desante lá em casa Pestinha do interior Toma e toca a piseira Quando as mina fica doida Vai rolar o desmantelo Vai rolar o desmantelo Ai! 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 Bota a piseira Menino pra cima Eu I'm gonna be like Yeah And. If you are next to me Your memory is ecstasy Oh I miss you Will it life I miss you Will it life Skyli o相反or, hein, bebê? Pra cima! Hoje é sexta-feira, viados, comer água Vou chamar a mulherada, pude sand celular Em casa, pecinha do interior Só vai tocar fizeiro, quando as minas ficam doidas Vai rolar o desm 접elo Hoje é sexta-feira, viados, comer água Vou chamar a mulherada, pude sand Luc corporations Lá em casa, pecinha do interior Só vai tocar fizeiro, quando as minas ficam doidas Vai rolar o desm 접elo I'll be close to you I'll settle for the cause of you I miss you more than life And if you can't be next to me Your memory is ecstasy I miss you more than life I miss you more than life Salve o Santana, hein, baby? I miss you more than life